Em Braços Nunca tu has de chegar ao mais alto que eu cheguei Nunca tu has de comprar aquilo que eu já comprei Nunca tu has de sorrir pelo mesmo que já sorri Mas sei que tu vais mentir pelo que eu nunca menti Em Braços e Abraços passei minha vida sem mostrar cansaços Ficaste esquecida em beijos, mil beijos, muito mais eu quis Ai quantos desejos para ser feliz Em Braços e Abraços passei minha vida sem mostrar cansaços Ficaste esquecida em beijos, mil beijos, muito mais eu quis Ai quantos desejos para ser feliz Nunca vais abrir a boca para dizer coisas banais Que ainda te chamam louca, mas uma louca destrais Nunca digas já não quero, não se brinca aos namorados Há tanto tempo que espero para te dar volta aos acordados Em Braços e Abraços passei minha vida sem mostrar cansaços Ficaste esquecida em beijos, mil beijos, muito mais eu quis Ai quantos desejos para ser feliz Ai quantos desejos para ser feliz Sem mostrar cansaços ficaste esquecida em beijos, mil beijos, muito mais eu quis Ai quantos desejos para ser feliz Em braços e abraços passei minha vida Sem mostrar cansaços ficaste esquecida Em beijos, mil beijos, muito mais eu quis Ai quantos desejos para ser feliz Em braços e abraços passei minha vida Sem mostrar cansaços ficaste esquecida Em beijos, mil beijos, muito mais eu quis Ai quantos desejos para ser feliz